O Via Justiça de hoje discute a lei de terceirização no direito trabalhista. Nossos convidados o juiz do trabalho Antônio Gomes de Vasconcelos, professor de direito da UFMG e o advogado Guilherme Cruz, especialista em direito do trabalho e conselheiro da Comissão de Direito do Trabalho da UAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Presidente da República sancionou no dia 31 de março a lei de terceirização aprovada pela Câmara dos Deputados. Como fica o direito trabalhista com esta mudança, doutor Antônio? Esta discussão é muito antiga, cerca de mais de uma década e meia, e que se vem tentando aprovar uma legislação, uma regulamentação da terceirização. Isso nunca aconteceu. Ficou pela jurisprudência do TST fazer esta regulamentação, vamos dizer, jurisprudencial. Agora, com a lei, ela dá a impressão de que houve uma mudança, na minha opinião, muito grande. Mas me parece que, tanto juridicamente quanto na realidade dos fatos, não dá a grande alteração, como nós vamos ver ao longo do debate. Doutor Guilherme, e os advogados, como vem essa mudança? Realmente com muita preocupação. Essa preocupação, ela é inerente porque, como falou o nobre do doutor Antônio Gomes, a diferença foi extremamente sutil. Da seguinte forma, anteriormente era se permitida a terceirização em atividades meio, agora pode-se ter em todas as atividades, inclusive as atividades fins. Fora isso, a interpretação e a regulamentação dessa lei, que é vaga, ela não está extremamente especificada, é uma legislação com poucos artigos e com muitos desmembramentos. Então, eu acho que realmente, em mais uma oportunidade, os magistrados, os operadores do direito, os advogados, os representantes do Ministério Público, é que irão regulamentar efetivamente qual vai ser o alcance dessa legislação. E só para o telespectador entender melhor, doutor Antônio, a diferença entre atividade fim e atividade meio, para o senhor explicar para a gente. A atividade fim é aquela que diz respeito à vocação da empresa, o que ela faz como atividade principal. As atividades meias são aquelas atividades acessórias, que dão suporte às atividades principais da empresa. limpeza, por exemplo, uma atividade... Limpeza, por exemplo. Vamos pegar a limpeza, por exemplo. Ou seria atividade... Um banco, um banco, né? A limpeza do estabelecimento, da agência do banco, ela é uma atividade absolutamente acessória. E por isso, até uma lei específica, a jurisprudência reconheceu também que, nesse caso, essa atividade pode ser terceirizada, feita por outras empresas. Ao passo que a atividade fim, não. A atividade de atender clientes, abrir contas, bancárias, enfim, toda aquela atividade especificamente típica do banco, não pode ser, não poderia, não podia ser... Agora abre a discussão sobre se vai poder ou não. Doutor Guilherme, afirma-se que a lei aprovada pela Câmara traz pouca proteção ao trabalhador. Isso procede? Não é pouca proteção ao trabalhador. Ela, ao meu entender, e também de grande parte dos advogados, dos magistrados e representantes do Ministério Público, todos aqueles operadores do direito do trabalho, entendem que ela traz pouca proteção. Ela retira a proteção dos trabalhadores. Eu acho que nós estamos com um problema institucional, um problema grave na economia brasileira, e estão tentando, talvez, trazer ou dividir esta culpa com o direito do trabalho, com a justiça do trabalho. Tem, inclusive, algumas discussões que são totalmente inadmissíveis no sentido de acabar com a justiça do trabalho. Então, eu acho, e ao meu entender, que não se traz pouca proteção ao trabalhador. Ele suprime as proteções existentes ao trabalhador. É isso que nós todos estamos preocupados, porque, na realidade, nós não podemos dividir os problemas institucionais, levando-se em consideração o problema econômico do país, fazer um protecionismo às empresas, tirando dos trabalhadores os seus direitos. Essa questão da pouca proteção, porque surgiram dois projetos, da Câmara dos Deputados e do Senado, e o presidente sancionou o da Câmara. Só que o da Câmara, conforme você falou, tem três artigos que protegem o trabalhador. Do Senado tinha 50. É, do Senado, de alguma forma, ele insere na lei aquilo que já é feito pela jurisprudência, já existe na própria CLT, que são mecanismos de proteção e de interpretação da norma. A do Senado entra em alguns detalhes. Por exemplo, obrigar a empresa tomadora de reservar valores que seriam créditos da empresa prestadora para uma eventual inadimplência dos direitos trabalhistas dos seus empregados, da prestadora. Mas, Carlos, falando ainda a respeito da proteção ou desproteção, o que preocupa são os argumentos, vamos dizer assim, sofismáticos. No debate tem sido dito que preservam-se os direitos dos trabalhadores, que eles continuam empregados, que a empresa terceirizada, prestadora de serviço, continua tendo os deveres de assinar a carteira e cumprir todas aquelas obrigações regulares do contrato de trabalho. Porém, no fundo, a política da terceirização, ela pode ser vista sob dois enfoques. O enfoque de melhorar a produtividade, de entregar atividades parciais da atividade da empresa principal para empresas que são especializadas em executar aqueles serviços, etc. Mas, o outro aspecto também é reduzir custos. E me parece que o que está por detrás de tudo isso é a redução do custo. Considerar os direitos dos trabalhadores como um custo adicional da produção que deveria ser reduzido para melhorar a competitividade das empresas no mercado. Mas, no fundo, nós estamos vendo uma transferência de renda do trabalho para o capital, na minha opinião. Porque, quando você terceiriza, uma empresa com menor porte econômica, com menor capacidade financeira, vai contratar esses trabalhadores com salários inferiores, salários reduzidos. E, além do salário reduzido e da chance de maior inadimplemento dessas obrigações, estas empresas também, elas, além dessa questão, há uma margem de insegurança muito grande. E, sobretudo, as condições de trabalho. O senhor fala em segurança jurídica? Insegurança jurídica, inclusive. E falta de garantia desses créditos. Então, nesse sentido, eu vejo que ela é uma transferência de renda do capital para o trabalho, no lugar de ser uma preparação, uma melhoria da produtividade, da competitividade, via especialização da atividade da empresa prestadora. Outra afirmação dos críticos, doutor Guilherme, terceirizar seria precarizar as relações de trabalho. O senhor concorda com isso? O trabalhador perde direitos com a terceirização? Quais são esses direitos que ele perde? A terceirização não é precarizar. A terceirização da forma em que ela está sendo posta nessa legislação, ela é precarizar. A terceirização, ela existe, ela é essa lutar. Ela, conforme falou o doutor Antônio Gomes, é uma necessidade de especificidade, uma melhoria nas qualidades, uma melhoria técnica que se precisa ter em uma determinada empresa para se obter um avanço tecnológico, inclusive para se chegar a uma globalização. Nesse caso específico, vamos colocar inclusive no exemplo que trouxe muito bem o doutor Antônio Gomes em relação aos bancários. Como você pode ter um caixa contratado por uma determinada instituição financeira e o caixa ao lado sendo terceirizado e com valores e com receita e com salário em torno de 30% menor. Isso nós temos uma pesquisa e realmente aqueles terceirizados que exerçam a mesma função dos contratados da empresa ganham geralmente entre 27% e 30% a menos do que o efetivado. Nós temos, inclusive em algumas instituições, as pessoas discriminando. Não, eu não me preocupo porque eu sou contratado. Vamos fazer cortes, vamos fazer cortes, mas não há problema porque eu sou o contratado. Quer dizer, então não se pode ter uma terceirização para discriminar o trabalhador. Não pode-se ter uma terceirização para diminuir o salário e a remuneração do trabalhador. E é isso que a lei parece-me, pelos estudos que estamos fazendo, pelos debates que estão ocorrendo, parece-me que essa vai ser a consequência natural dessa terceirização, o que nós temos que ter muita preocupação. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça é discutindo a nova lei de terceirização no direito do trabalho. Participam do programa o juiz do trabalho Antônio Gomes de Vasconcelos, professor de direito da UFMG, e o advogado Guilherme Cruz, especialista em direito do trabalho e conselheiro da Comissão de Direito do Trabalho da UAB de Minas Gerais. Nós vamos ver agora a visão dos empresários sobre a terceirização. Para o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a terceirização traz segurança jurídica às empresas e não retira direito dos trabalhadores. Eu chamo de brincadeira, falando que rasgaram a CLT, eu chamo de brincadeira porque quem fala isso ou não leu a lei ou está mal informado. Essa lei não tem uma vírgula de retirada de direito do trabalhador. A CLT permanece íntegra, assim como a Constituição. Aliás, não custa falar que o que está na Constituição, lei alguma pode tirar. Essa conversa que vai tirar 10º, vai tirar férias. Enfim, isso é matéria constitucional. Lei nenhuma, nem que quisesse o legislador, ele poderia retirar. Doutor Antônio, como que o senhor viu a fala do doutor Osmani? Do ponto de vista formal e legal, tem toda razão. Mas nós temos que analisar o contexto em que isso ocorre. Na experiência judiciária, nós vemos empresas prestadoras de serviços terceirizados que frequentemente desaparecem do mundo jurídico e o trabalhador fica a ver navios. Segundo aspecto, eu retomo aqui a palavra do doutor Guilherme, é a redução dos salários de quem trabalha na atividade terceirizada em relação aos funcionários da empresa tomadora, que antes desempehava essas atividades, usufruindo de todas as condições de trabalho e dos patamares salariais daquela categoria. Nós sabemos que a vinculação sindical no nosso sistema se dá pela atividade da empresa. Então, em grande parte das atividades, não é só a lei. A negociação coletiva também estabelece um conjunto de direitos adjacentes, inclusive condições de saúde, segurança, etc., percebemos. Na medida em que se terceiriza, joga para uma empresa de prestadores de serviços, todo esse conjunto de trabalhadores sai da proteção daquela categoria que tinha um conjunto de normas coletivas diferenciadas. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é que, reportando o que eu já mencionei, há uma transferência, na verdade, embutida, uma transferência de renda do trabalho para o capital. Então, no meu ponto de vista, a terceirização que não garante a isonomia, o doutor já mencionou isso, que se a legislação garantisse a isonomia dos trabalhadores terceirizados com aqueles demais trabalhadores da mesma categoria, e no mesmo setor, tudo bem, evitaria o problema que o doutor Guilherme mencionou, um caixa funcionário do banco trabalhando com caixa de uma terceirizada, ganhando, às vezes, 30% ou até meio, já havia metade do salário. Quer dizer, a mesma função, porém, com salário menor. Mesma função. Então, doutor, direitos continuaram intactos nominalmente, mas... De fato, não. De fato, nós vemos aí uma transformação. E esse é o grande debate, né? Se quer discutir a especialização, a produtividade, melhorar a produtividade, a competitividade. Porém, no fundo, no fundo, se quer reduzir custos e tirar os direitos dos trabalhadores. É um movimento ideológico que o Brasil entra dele agora, no meu ponto de vista. A opinião do senhor, doutor Guilherme, sobre a fala do empresariado. Na realidade, se não houvesse esse objetivo que o doutor Antônio Gomes mencionou, não teria o motivo da existência dessa própria legislação. Toda legislação, ela tem um fim, uma finalidade. Então, se eu posso, como empresário, contratar alguém por cinco, seis, sete meses, uma terceirização agora também pode se fazer. Mas qual é a diferença? Porque agora não se paga 40% de indenização, que na verdade é 50% a nível do fundo de garantia depositado. Não há a necessidade do pagamento do aviso prévio. Quer dizer, então como que se fala em mesmos direitos? Na verdade, nominalmente, tem-se os mesmos direitos. Ninguém está suprimindo o direito das férias, ninguém está suprimindo o direito ao fundo de garantia, ao décimo terceiro salário. O que se pode ter e que a legislação está permitindo é uma rotatividade maior dos trabalhadores numa determinada empresa. E isso pode se fazer de uma forma natural e legal agora, sem a proteção do judiciário no que diz respeito às várias leads que existem da equiparação salarial. Nós vamos ter pessoas e trabalhadores exercendo as mesmas funções, com a mesma produtividade, contratados no mesmo período com salários distintos. Então, eu acho, é o meu entender e eu tenho verificado nos debates, que essa questão, ela é sim precarizar a mão de obra e é sim diminuição aos direitos dos trabalhadores. Não os direitos nominais, mas sim os direitos referentes à própria remuneração do trabalhador. O Brasil, os senhores sabem, todo mundo sabe, está com mais de 13 milhões e meio de desempregados. E o governo disse que a terceirização pode resolver ou, pelo menos, ajudar a minorar essa questão do desemprego. Isso vai acontecer, doutor Antônio? Do meu ponto de vista, não. Porque, primeiro, na realidade, de fato, nós já temos uma terceirização, de fato, acontecendo. Então, na verdade, a legislação que vem, a meu ver, ela apenas dá uma cobertura jurídica, entre aspas, a esta situação de fato. No meu ponto de vista, o que gera emprego, o que gera postos de trabalho, são investimentos e é o desenvolvimento da economia. Investimentos adequados, investimentos que possam dinamizar, em infraestrutura, por exemplo, que possam dinamizar os atores econômicos, de modo que se estimulem esses setores a promover, a ampliar suas atividades, inovar nas atividades, e é isso que gera emprego. Lei nunca gerou emprego, em lugar nenhum, no meu ponto de vista. Então, esse também é um discurso que, me parece que, de alguma forma, engana o trabalhador. E o senhor, doutor Guilherme, como vê isso? Vai gerar ou não empregos? É uma questão paliativa. Vai gerar empregos para uns e tirar emprego de outros. Então, é uma questão paliativa, porque você agora vai ter aumentado o período de um contrato de experiência, vamos colocar entre aspas esse contrato de experiência, porque não é um contrato de experiência, é um contrato temporário. Nós vamos aumentar esse período e, assim que vencer esse período, o empregador vai poder fazer a substituição desse empregado por um outro, por um terceiro. Então, eu acho, ao meu entendimento, que a nossa preocupação dos advogados, dos procuradores, dos magistrados, é não trazer para a Justiça do Trabalho uma responsabilidade que é inerente ao próprio governo. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de investimentos, nós precisamos de fazer o país crescer, nós precisamos de infraestrutura. Então, eu acho, e ao meu modo de entender, sem querer ficar defendendo a Justiça do Trabalho, eu acho que nós não precisaríamos ter décimo terceiro, o FGTS, nada. Era ter um salário condizente. É termos um salário mínimo de dois, três, quatro mil reais. E se nós tivéssemos esse salário, ninguém estaria preocupado com vale transporte, vale alimentação, com FGTS. Então, o que nós temos é um salário que, mal, pela própria Constituição Federal, tem as suas obrigações de cobrir moradia, saúde, alimentação. E nós temos um salário que, assim, não permite. Então, agora estamos justificando nesse sentido. O FGTS faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O FGTS é a nova lei de terceirização do trabalho no Brasil. Participam do programa o juiz do trabalho Antônio Gomes de Vasconcelos, professor de direito da UFMG e o advogado Guilherme Cruz, especialista em direito do trabalho e conselheiro da Comissão de Direito do Trabalho da UAB de Minas Gerais. Doutor Antônio, essa terceirização aprovada, ela vai sobrecarregar a Justiça do Trabalho até que ponto? É possível, porque, dada a imprecisão das disposições mais importantes da lei, por exemplo, quando falam em o serviço terceirizado, deve ser específico e determinado. Não fala quais são os serviços? Não fala quais, não especifico. Então, me parece que vai ficar o debate para a jurisprudência, do mesmo jeito. E é nesse sentido, eu penso que vão ser judicializadas as situações, tanto ou mais do que está sendo agora. Doutor Guilherme, fala-se na inconstitucionalidade dessa lei, que ela afronta a Constituição. O senhor acha que ela é inconstitucional? Ela tem passagens que certamente são inconstitucionais. Dentro daquilo que nós estávamos falando, que diz respeito ao exemplo que nós colocamos, dos caixas de uma instituição financeira, refere o princípio constitucional da isonomia. Você não pode ter duas pessoas exercendo as mesmas funções, com a mesma produtividade, tendo salários distintos. Então, já é uma questão inconstitucional. Fere-se também, porque nós não falamos anteriormente, também o problema da terceirização em órgãos públicos. Nós temos, constitucionalmente, a previsão que, para o Estado, tem que se ter concurso público. E, da forma que foi posta a lei, existe, sim, uma abertura para a contratação de terceirizados para exercer atividades eminentemente que são distintas às pessoas concursadas. E também fere a Constituição. Então, nós temos alguns detalhes nesse sentido, e realmente não podemos falar que essa lei é uma lei totalmente que observa a Constituição brasileira. Doutor Antônio, há uma preocupação, nós já ouvimos isso, de trabalhadores contratados. Falaram assim, ah, nós vamos ser demitidos e a empresa vai nos recontratar como terceirizados. Isso pode acontecer? Não, não pode, nesse sentido, o projeto que está no Senado é mais explícito, inclusive. É a famosa pejotização, né? O trabalhador que está vinculado à empresa e é convencido a sair da empresa, abrir uma pessoa jurídica e passar a prestar serviço terceirizado para essa empresa, os mesmos serviços, nas mesmas condições de antes. Ah, isto é nulo. A CLT diz que todo artifício utilizado para retirar os direitos, para descaracterizar a relação de emprego, é fraude trabalhista. E também não pode o empregado sair e abrir uma empresa, contratar vários trabalhadores para fazer aquilo que ele fazia na empresa tomadora. Então, isso não é possível. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, pelo que o senhor disseram até agora, a terceirização, então, ela é muito ruim? Ou tem algum ponto positivo? Na verdade, ela não é ruim. Ela está sendo desvirtuada. A terceirização, ela é extremamente importante. É um instituto antigo, já na justiça do trabalho, já nos princípios de direito. Ela é importantíssima para o empresariado, mas da forma que se está colocando, o que está se colocando é uma, desculpe a minha palavra, mas é uma vulgarização da terceirização. Isso que nós temos que tomar cuidado, porque isso vai sobrecarregar a justiça do trabalho, vai sobrecarregar as lides trabalhistas, e na realidade, o que nós estamos buscando é o equilíbrio. Quer dizer que o senhor não é contra a terceirização? Pelo contrário. Em tese? Em tese, não. Pelo contrário. Eu defendo a terceirização e acho, sim, que ela tem que ser mais especificada, porque, na realidade, a terceirização é extremamente importante. O que não se pode ter é uma legislação aprovada no Congresso, onde que os senhores, na hipótese de fazer uma pergunta a cada deputado que aprovou, eu tenho certeza e absoluta que mais que 50% não sabe o que é a terceirização, os efeitos da terceirização e o alcance da terceirização. Então, o que se tem é junto aos meios que lidam com a terceirização e com o Poder Judiciário para explicar bem o que vem a ser a terceirização, para que se aprove a lei não de forma irresponsável, mas de forma vaga. É isso que nós estamos defendendo, que ela seja regulamentada, não pelo Poder Judiciário, que ela seja regulamentada pelos legisladores. E o que nós temos hoje, perdão, só complementando, é que o Poder Judiciário está regulamentando as leis que estão sendo sancionadas. Última pergunta, rapidamente, doutor Antônio, o senhor também é a favor da terceirização? O mundo muda aceleradamente. Novas tecnologias de gestão e, enfim, o mercado evolui rapidamente. Ninguém pode ser contra a melhoria do sistema de gestão, a reorganização do sistema produtivo, etc. Assim como o doutor, eu penso que tem que assegurar as condições de trabalho dos trabalhadores nos termos que a Constituição estabelece, com as garantias, com todas as garantias e, especialmente, o princípio da isonomia. Então, se a terceirização é regulamentada e implantada de modo a não transferir para o trabalho a responsabilidade de uma crise econômica que ele não criou, é tudo bem, eu acho que a terceirização é válida se ela for feita com um enfoque de melhorar a produtividade e a competitividade e não de transferir renda do trabalho para o capital. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Nosso e-mail é viajustiça.com.br. Até o nosso próximo encontro.